O ministro Ricardo Lewandowski tomou posse nesta quarta-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele já ocupa o cargo interinamente desde o dia 31 de julho, quando dá a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O presidente e vice-presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, são eleitos pelo plenário do tribunal e tem mandato de dois anos. O presidente do Supremo assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia na presidência e vice-presidência da Corte contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do vice-presidente da República, Michel Temer, além dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, composto por 11 ministros de notável saber jurídico. Os ministros do STF são nomeados pela presidenta da República e assumem a vaga após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.